Música I'm a Barbie girl, I'm a, I'm a Barbie girl Tão linda, fofinha I'm a Barbie girl, I'm a, I'm a Barbie girl Tão linda, fofinha Mó da estrela nasceu, minha fabrinha E minha tempo, minha hora, o chachila Fofa, fofinha em mim é Tudo coquem vai, rapaz na minha pé Dostosa, bonita também Entre mim e aquele, flanca que vou crer I'm a Barbie, checa a moda brilha Mó da modelo, que tá andando a desfila Especermos a mim, nós vamos na fila Nessa passarela, em mim que está tamando Olha quem tá passando, rapaz, tudo tá baba Checa a chora e tudo tá grava I'm a Barbie girl, I'm a, I'm a Barbie girl Tão linda, fofinha I'm a Barbie girl, I'm a, I'm a Barbie girl Tão linda, fofinha Mó da estrela nasceu, minha fabrinha E minha tempo, minha hora, o chachila Sem calma, que ali é só começo Hora quinta passa, é tapete vermelho Missa pisa, na estrada de sucesso A missa bait, sem retrocesso Prepara, prepara a câmera Trão foto, barzão de flash Não tem um pose, superstar Tudo pequeno, descreça na minha lugar It's nessa, flama-me Girl, sorry I'm a, I'm a, I'm a Barbie girl I'm a, I'm a Barbie girl Tão linda, fofinha Mó da estrela nasceu, minha fabrinha E minha tempo, minha hora, o chachila Straight cash, the baddest criolla My eyes shine like a star in the sky So high, can you bring me down? It's my time, can you feel me now? Feel me now, feel me now, feel me now I shine like a star in the sky So high, can you bring me down? It's my time, can you feel me now? Feel me now, feel me now, feel me now I'm a Barbie girl, I'm a, I'm a Barbie girl Tão linda, fofinha I'm a Barbie girl, I'm a, I'm a Barbie girl Tão linda, fofinha Mó da estrela nasceu, minha fabrinha E minha tempo, minha hora, o chachila I'm a Barbie girl, I'm a, I'm a Barbie girl Tão linda, fofinha I'm a Barbie girl, I'm a, I'm a Barbie girl Tão linda, fofinha Mó da estrela nasceu, minha fabrinha E minha tempo, minha hora, o chachila Street cash